E fala aí pessoal da Sport Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Aqui é o El, e quanto tempo né pessoal? Quanto tempo eu não faço vídeo pra vocês aí? Eu tô fazendo esse vídeo pessoal, vocês podem ver que nem tá editado, não tem nome, não tem nada, não tem música de fundo, não tem nada. É mais pra deixar vocês a par do que tá acontecendo, tá bom? Que assim, deixar as atualizações do canal pra vocês, né? Basicamente isso. Vamos lá pessoal, começa rapidinho pro vídeo não ficar longo, tá? Atualização, lembram que eu falei pra vocês que eu tava fazendo curso, né? Pô, fazer um curso pra pegar um serviço, e aí vou ficar com dois serviços, que é o serviço da fonte base de renda que vai ser, e a gráfica que eu vou continuar, então a junção, né? Pois bem, graças a Deus eu consegui, né? Muito obrigado, agradeço a Deus todos os dias por isso. Consegui. E continuo com a gráfica. O problema pessoal é que agora eu não tenho tempo pra nada, nada. Outro ponto. Já era pra ter saído o vídeo pra vocês, tá? Só que o que acontece? Esse meu PC da Xuxa, que eu tô olhando pra ele aqui, esse lixo, o que acontece? Se eu ponho um pouquinho mais de edição, pô, memezinho que nem eu sempre ponho do deslacramento e tudo mais, ah, tá, não sei o que. Pô, cara, eu ponho um, dois, três a mais e já não renderiza, dá mó pau no meu PC. Cara, é um lixo, entendeu? Então, um monte de vídeo atrasado aí, não sei nem se vai sair, tá bom? Quando eu tiver um tempo que eu conseguir resolver as coisas, pessoal, porque eu comecei o trabalho agora, eu tenho um monte de coisa pra resolver. Então, né, já viu como é que é. Lives é quando der, né, quando der. Infelizmente, agradecer até o Rian, né, pela compreensão, que é o nosso patrocinador aqui do canal, tá bom? Ele vai continuar patrocinando a internet aqui pra gente. Muito obrigado, Rian, pela compreensão. Cara, você é foda, na moral, brigadão mesmo pela, cara, por essa ajuda, né? E ele falou, cara, faz no seu ritmo. Então, brigadão, Rian. Outro ponto, muitos pontos, né? Customizações. Pessoal, infelizmente, eu não tenho mais tempo, tá bom? Por mais que eu ame fazer customização, falei com o Emerson. Emerson, muito obrigado pela compreensão, meu amigo, tá bom? Valeu mesmo pela compreensão. Falando nisso, preciso falar com o Eder, que o que acontece, pessoal? Eu estou devolvendo alguns projetos, tá? Alguns, basicamente quase todos, tá? Eu só vou ficar com o projeto do Joviano, porque eu já desmontei o videogame, tá bom? Ele tá ali em processo. E vai demorar um pouco, porque eu tô sem tempo. E o do Mauro, né? O do Mauro, Maurão. É nóis, hein? Vou fazer o seu, fica tranquilo. São dois PS2, né? Que ele já mandou junto o pagamento. Então, vai ficar basicamente o que vai aparecer aqui só no canal. Um Xbox clássico e dois PS2, beleza? O resto, eu vou devolver o Saturn pro Eder. Infelizmente, porque eu não tenho mais tempo, pessoal. Entrou bastante gente em contato comigo. Mas eu tô recusando todos os trabalhos, porque não dá, não dá. Esses três, né? Que vai ser dois PS2 e um Xbox clássico. Já vai me ganhar um tempo que eu nem tenho. Então, eu vou tentar fazê-los esse ano. Entendeu? Então, eu vou tentar fazer esse ano e entregar pros clientes. E pra quem eu tô devolvendo. Muito obrigado pela compreensão, Emerson. Espero que o Eder tenha compreensão também. Falando nisso, Eder, se você estiver vendo esse vídeo, entre em contato comigo. Facebook ou e-mail, tá bom? Porque eu tentei falar com você pelo WhatsApp e não consegui. Beleza? Provavelmente ele trocou o número. Então, se estiver assistindo esse vídeo, entre em contato comigo. E é isso mesmo, pessoal. Vim só mostrar a atualização de como tá a loucura agora no canal, tá bom? Vou tentar refazer os vídeos, tá? Que eu não tô conseguindo renderizar essas coisas. Talvez saia vídeo assim no canal agora, tá, pessoal? Aí, no máximo, eu ponho uma musiquinha de fundo. E vamos rezar pra esse computador renderizar essa bosta. Porque nem uma gracinha. Eu já acho meus vídeos tão básicos. E ainda nem isso eu posso fazer, tá ligado? Então, dá um desânimo mesmo, tá? Dá um desânimo tremendo de fazer vídeo pro canal. Por causa dessas coisas que você quer enfeitar um pouco ali. Mas, tá complicado. Então, espero a compreensão de todos, tá bom? E é isso aí, pessoal. Só deixei vocês atualizados do que está acontecendo aqui, né? Infelizmente, tá bom? Mas tem muita coisa boa aí, tá bom? O bom é que, pelo menos, eu consegui um emprego novo, né? E vamos lá, vamos lá. Vamos fazer vídeo. Tem aquisições novas aí que eu preciso gravar pra vocês. Só precisa de tempo, tá bom? Sobrando um tempo, eu solto pra vocês nem que seja vídeo básico assim que eu tô fazendo aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. É nóis. Vocês são foda.